Eu vou navegar, na onda da putaria Em seus benefícios, no ramo de cafetão Tem, 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 bocetinha Tem, 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 bocetinha Tem, 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 bocetinha Tem, tem, bocetinha Tem, 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 bocetinha Tem, 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 bocetinha Tem, 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 tem o setão Vai tomando sequência piranha safada Sei que você gosta de ficar toda assada Alô, Líbio Grave O número um das atualizações Viu, me descar Toma jatada, jatada, jatada Então toma jatada de leite na cara Toma jatada, jatada, jatada Então toma jatada de leite na cara Cola é de frente, memo Eu vou navegar na onda da putaria E em seus benefícios no ramo de cafetão Alô, Líbio Grave O número 1 das atualizações E porra! Tem, 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 tem O setão Tá tomando sequência Tá tomando sequência Piranha safada Sei que você gosta ficar toda assada Toma jatada, jatada, jatada Então toma jatada Toma jatada, jatada, jatada Toma jatada de lente na cara Toma jatada, jatada, jatada Então toma chatada de leite na cara Cola é de frente, memo Bruninho no beat, viado Bruninho no beat, porra